Vamos ver como é que está a situação aí fora. Nossa senhora! Agora são, são 8 horas da manhã, muita neve em gramado, acho que dessa aqui nunca tinha visto, né? O que é isso? O que é isso? Muito gelo na rua, a pista está muito deslizante para dirigir, deve ser um perigo esse. A casa da vizinha na frente está lotada de gelo. Muito gelo, muito gelo mesmo. Cuidado com a estrada, hein? Muito gelo na pista. Lago Negro, movimentado com os turistas, olha aí, são 9 e 37, 27 de agosto, 2 graus. Muita gente no lago para registrar a neve de gramado, caiu muita neve durante a noite. E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí